Vou-te conversar uma coisa. Sabes há quanto tempo eu não mando uma foto? Há quantos? Há mais de uma semana. Nada? Nada. Ando com uma vontade de ir à neta. Aguenta ou muda para um mosh. E pelos mesmos 7 euros e meio tens as apps que precisas para mandar fotos, mensagens e vídeo à pala para qualquer rede, além de tudo o que já tinhas. Começa a ser ridículo não seres mosh.